E fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Clube do Grupo. Hoje eu vou falar sobre as anculárias, esses caramujos fantásticos que alegram o nosso aquário e também fazem uma bela de uma faxina. Então vamos ao nosso vídeo de hoje. Pessoal, as anculárias, elas são caramujos, né? Que podem, no caso eles são moluscos, né? Na família dos moluscos, né? Elas são, normalmente elas são muito úteis no aquário, né? Porque elas fazem uma bela de uma limpeza no ambiente. Elas retiram qualquer tipo de sobra de alimentação no aquário, substrato, tá vendo? Olha como é que elas limpam, ó. Elas são bem rápidas, olha. Elas não são lentas, não. Para um caramujo elas são bem rápidas, né? Elas são fáceis de reproduzir também, né? Muitos dizem que a ampulara, ela é... Ela é hermafrodita, mas ela não é, gente, tá? A ampulara, ela tem o gênero masculino e o feminino, tá? Então, não é possível você cruzar, fazer cruzamento de duas ampularas, se as duas forem fêmeas ou se as duas forem machas, tá bom? Olha só como é que funciona aqui o aparelho bucal dela, ó. Limpando o vidro, olha. Olha como é que é interessante, ó. Todo o trabalho que ela faz, tá vendo, ó. Eu fiz essa filmagem em lente aumentada, para vocês verem como é interessante. Tá bom, gente? A ampulara, ela faz um ninho, um ninho não, ela faz um cacho, né, de ovos, né? Ela sempre coloca esse cacho de ovos fora da água, né? Ele fica pendurado, no momento eu não tenho nenhum indivíduo que fez isso, né? Não tenho nenhum cacho para dar demonstração, né? Para mostrar para vocês. Só que depois de algumas semanas, é clode, né? Aqueles ovinhos, e nascem as mini ampularas, né? Que são bem pequenininhas, menores do que essa aqui ainda. Porque essa aqui é meio bebê, tá vendo? Em relação ao tamanho das outras. Essas daqui, elas têm quase que um... O tamanho de uma bola de pingue-pongue, essas daqui, ó. Que eu estou filmando. Essa daqui já está menorzinha. Mas quando elas nascem, elas são muito pequenas. Muito pequenas. Tá bom? E vocês podem acreditar que não despensam tanto cuidado nenhum. Elas são resistentes desde que nascem, tá? E fazem o papel de faxineira também. Desde pequeninas, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like, tá? Compartilha. Ajude aí a divulgar o canal. E... Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Clube do Gupe. Tchau.